Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem, 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 sabes bem, vem Que é só dançar Não, não me digas Não, não me digas Ninguém vai parar Chega no cu Balançar que é uma loucura Morena vai a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero proibir Jesus tudo Balançar que é uma loucura Morena vai a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL